E o Drake foi ridículo, né, ele não cancelou o show daqui, é um ridículo, ele não toma nem água do Brasil, eu ouvi dizer aí, ele não toma nem água do privado, mano, é um ridículo, e a que eu lembro, tem alguma música que ele fala, tipo, como se Outback fosse um bagulho pra, de pobre, e aqui é, ele falando, tipo assim, ah, lembra quando a gente só podia comer no Outback? Eu ouvi isso em algum canal, mas o Drake é feio que cria, né, eu ouvi dizer. Não, mas se liga, os memes incríveis, Drake, o tipo de cara que fala, temos companhia quando a polícia chega, Drake é o tipo de cara que flutua no ar quando sente o cheiro de uma torta muito saborosa, Drake é o tipo de cara que grita bola de canhão e aperta o nariz pra pular na piscina. Ó, eu consigo ver ele fazendo isso. É a carinha dele. Sim, cara, Drake é o tipo de cara que diz um, dois, três e... Já, caré, frangadinha, os amigos e uma corrida. Drake é o tipo de pessoa que fala presunto ao invés de presente na chamada da escola. Drake é o tipo de cara que acabou o vídeo, galera, não tem mais graça. É isso, galera, acabou a graça. Tchau, tchau.